O português de coração e raça O português de coração e raça Pensei por um comido pela traça Metidos numa gacha e adoro meio racha E adoro meio racha E adoro meio racha Agora vamos a ser donos do nosso produzido Desde ter de partir Metidos numa bala E dão de que lhes bala Nascimento para a norte Com proeste percolar-te E no português passa-forte Sou português de coração e raça Pensei por um comido pela traça 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 E adoro meio racha 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 Pensei por um comido pela traça E adoro meio racha Pensei por um comido pela traça